Olá, gatinhas e gatinhas, aqui é a Tia Vanessa, eu trabalho no Centro Educacional de Gilberto, sou professora do Fred 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre português, isso mesmo. E hoje em português, nós vamos falar sobre a formação de palavras simples, tá bom? Vamos formar a palavra simples. Tia, como é que forma a palavra simples? É muito fácil, amores. Vamos lembrar daquelas sílabas que eu te ensino para vocês, de cada consoante. Tem que lembrar o sonzinho, porque ela se juntando vai formar uma palavra, tá bom? O que é palavra simples, Tia Vanessa? É porque é feita só por duas sílabas, tá ok? Somente duas sílabas, tá? Não é difícil, então nós vamos fazer juntos. A tia separou para vocês, descobrindo o enigma. Como é que é, gatinhas? Tá, tem o retângulo e tem vários desenhos na parte de cima e há várias sílabas na parte de baixo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o desenho na parte de cima e vão olhar a sílaba na parte de baixo. O que é que acontece? Se é igual, vocês vão lá e vão encaixar, tá bom? A tia deixou aqui uma dica, porque a tia colocou a imagem do lado para vocês, ó, ser boazinha, tá? Então, olha bem aí quais são as duas imagens que tem e quais são as duas sílabas que tem embaixo dessa imagem, tá bom? Então, preste atenção nesse símbolo e nesse símbolo. Vamos olhar aqui. No primeiro símbolo tem o S com A, que vai fazer o som de Sá, certo? E no segundo símbolo que está aqui tem S com O, que vai fazer o som de Pô. Então, sabemos que a primeira sílaba de sapo é S com A e a segunda é P com O, Pô. Então, junto, forma a palavra Sá-Pô, ok? Então, vamos para o próximo. A próxima, temos um próximo enigma. Tem um retângulo, para vocês observarem. E tem mais uma imagem. Então, sabemos que a imagem é RÁ. Então, vamos lá, gatinhas. Aqui está o primeiro símbolo. Vamos procurar aqui na parte de cima. Achei! Então, o primeiro símbolo, o símbolo, e a sílaba que está embaixo é o R com A. Então, o R com A, sabemos que vai fazer o som de RÁ. RÁ, repete com a tia, RÁ. Vamos olhar para o segundo símbolo, que é uma estrela. Embaixo da estrela tem o T com O, que vai fazer o som de TÔ. Então, sabemos que para formar a palavra RÁ, TÔ, é o R com A e o T com O. RÁ, TÔ, ok? RÁ, TÔ, se escreve com a primeira sílaba R com A e a segunda é o T com O. RÁ, TÔ, tá bom? Não podemos esquecer disso, tá? Gatinhos, agora nós vamos para o nosso terceiro enigma, tá? RÁ, mais uma vez vai aparecer o retângulo. Embaixo tem TÔ, MÁTE, isso mesmo. Agora, mais uma sílaba entrou. Então, são três sílabas da palavra TÔ, MÁTE, tá? Então, o primeiro símbolo aqui é uma estrela. Vamos lá olhar qual é a sílaba que está embaixo da estrela. É o T com U. Então, aqui entraria o T com U. A segunda é como se fosse uma flor. Vamos olhar a sílaba. É o M com A. Então, vai ficar MÁ. E depois, tem esse símbolo aqui, que é o T com E. Vai falar o som de TÔ. Então, a primeira é TÔ. A segunda sílaba é MÁ. E a terceira é TÔ. Então, a palavra TOMÁTE é formada por três sílabas. A primeira, T com O, TÔ. A segunda, M com A, MÁ. A terceira, T com E, TÔ. Então, é TOMÁTE, ok? Então, sabemos que as três sílabas juntas, T com O, M com A e T com E, formam a palavrinha TOMÁTE, tá? Então, vamos lá, meus amores, para o último enigma, tá? Temos, mais uma vez, o retângulo. E temos aí o nosso amigo MACACO. Isso mesmo, MACACO. Vamos lá, ver quais são as sílabas que formam a palavra MACACO. Mais uma vez, MACACO tem quantas sílabas? Uma, duas, três. Então, temos três quadradinhos aí. Vamos para a primeira sílaba. Vamos lá procurar qual é a primeira sílaba de MACACO. Então, aqui está a primeira sílaba de MACACO, que é o M com A, vai fazer o som de MÁ. Vamos procurar a segunda sílaba? Achei! É o C com A, vai fazer o som de KÁ. E a última sílaba de MACACO é o C com O, vai fazer o som de CO. Então, vamos juntar tudo? Vamos lá, gatinhos? M com A, vai fazer o som de MÁ. O C com A, vai fazer o som de KÁ. E o C com O, vai fazer o som de CO. Então, MACACO. Isso repete com a tia? MACACO. Lembrando para vocês que MACACO tem três sílabas. M com A, C com A e C com O. Essas três sílabas juntas formam a palavra MACACO. Tá bom, gatinhos? Então, é isso. Espero a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E isso é a nossa iniciação para ler. É isso mesmo, porque vocês já estão crescidinhos e estão aprendendo a ler. Tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!